Um homem da cidade de Nanuki foi preso pela segunda vez neste mês de agosto por praticar violência doméstica contra sua companheira. Segundo informações, o desentendimento teria começado quando este homem teria chegado em casa alcoolizado e defecado em suas calças e ido direto para a cama sem tomar banho, resultando na insatisfação da sua esposa. Segundo informações da Polícia Militar, durante patrulhamento de rotina visando o controle da criminalidade violenta na região do bairro Zaru, na cidade de Nanuki, a guarnição policial foi acionada pela vítima, esposa do indivíduo JFS, de 56 anos de idade, que aos prantos alegava que após sair da cadeia no dia 15 de agosto, o indivíduo chegou na residência, arrombou a porta e a agrediu fisicamente e verbalmente. Ao ser liberado da cadeia, a justiça determinou que o indivíduo deveria se afastar do lar e da vítima, sua esposa, mantendo distância de no mínimo 300 metros. Contudo, além de desobedecer às medidas impostas pela justiça, o indivíduo a agrediu fisicamente e verbalmente e ainda ameaçou de morte, alegando que iria beber o seu sangue. Mediante os relatos da vítima, a guarnição policial foi ao local, contudo, ao perceber a presença da polícia, o indivíduo tentou evadir-se através de um muro, porém, durante a tentativa de evasão, cortou a mão em placas de concertina. Na sequência, o indivíduo se agarrou em uma árvore para que não fosse algemado. Porém, após muita relutância, os militares conseguiram quebrar sua resistência e realizar a algemação. Cumpre ressaltar que esse indivíduo foi preso no dia 2 de agosto de 2024, sob acusação de violência doméstica. Segundo os relatos da vítima, naquela data, após chegar bêbado e sujo de fezes em casa e ir diretamente se deitar na cama do casal, a vítima pediu que ele se levantasse e tomasse um banho. Porém, o indivíduo a agarrou pelo pescoço e a agrediu fisicamente e verbalmente, alegando que naquela data a mataria. Sendo assim, a polícia militar foi acionada e o homem foi preso em flagrante pela prática de violência doméstica. Repórter Joyce Amorim